Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui pra mais uma exploração. Hoje estamos indo em mais uma lenda nova que foi nos passados e estamos trazendo pra vocês. Hoje estamos indo em uma igreja assombrada. Thaís, que lenda é essa que passaram, hein? Então, Thiago. Pessoal, mandaram uma foto pra gente, a localização dessa igreja e a gente vai lá pra poder fazer a exploração. Falaram que essa igreja, ela é muito assombrada. Os moradores têm casas perto, né, Thaís? Uma comunidade perto. E o pessoal fala que o local é assombrado. A gente vai lá, vai perguntar pro pessoal. Vamos tentar saber a história, né? Sim, ela é numa estrada rural, né? Sim. E é uma capela. Então, a gente já tá aqui no caminho, ó. E bora lá, Thiago. Bora lá. Vamos ver se a gente descobre qual que é a história desse local, porque o pessoal fala só que ela é assombrada. Uns falam que um homem aparece, já vira um homem dentro da igreja, outros uma mulher, escuta grito. Então, a gente vai lá pra poder tentar perguntar pra vizinhança, né, Thaís? E fazer a exploração pra estar voltando um dia à noite pra investigar e tentar descobrir realmente qual é a história, qual é o mistério dessa igreja assombrada. Bora lá, Thaís? Vamos lá, Thiago. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais exploração. Chegamos já, né? Eu acho que é essa, né? Eu acho que sim. Ó, até tem uns negócios ali, ó. Nossa, olha o tamanho dessa igreja. Nossa, Thiago, é grande demais. Só lanterna aí, tem isso. Nossa, tem, acho que ali era salão. Salão da igreja. Olha, Thiago, é muito grande. Tem uma cruz lá em cima, ó. Capela, hein, gente? Capela Santa Terezinha, Thiago. Capela Santa Terezinha, Thiago. Se alguém conhece ela aí, ó, deixa nos comentários aí. Ó, tem um negócio aqui também, ó. Você acha melhor a gente olhar aqui primeiro? Vou ver. Não, vamos ver ela primeiro, né? Será? Vou deixar o melhor final, porque olha que top. Será que era um salão de festa? Eu acho que sim. Sabe que tinha aquelas festas de... Comunidade, né? De comunidade. Ó, tem bastante porta, ó. Olha lá que era dela, tá isso? Ó, tem uma porta aqui, eu acho que duas lá. Ah, é verdade. Vamos dar uma volta por fora dela e depois a gente... Aham. Ah, é no salão de festa mesmo. Cuidado do cobra, sim, sim. Licença. Você quer salão de festa? Ah, era assim, mas baixinho, né? Uhum. Olha aí. Acho que já deve ter rolado muito bailão aqui, hein, cara? Pode ser, né? Ó. Mas era o pergoso bater a cabeça, hein? Uhum. Nossa. Aqui deveria ser o bar, ó. Ah, poderia... Ó, que legal negócio aqui, tá isso? Ah, o freezer lá, ó. Uma pia. Pia grande, hein? Ó. Vela, cara. Aham. Abre. Que lindo. Tem bichinho em cima. Não tem nada. Nossa, mas que topo. Tem uma corda aqui, Deus, ó. Aham. Talvez pra segurar, né? Bela. Você viu essa mãe da Pia aqui, ó? Olha aí. Cabe louça aqui, hein? Cabe louça. Bonito. Não sei porquê, mas senti um negócio estranho nessa caixa aí, cara. Por que será? Não sei, cara. Senti uma energia, não sei. Energia negativa. Já vem aqui, ó. Ah, era o forno, tá vendo? Ah, era verdade. Deveria ser de achar costelão. Nossa, cara, que da hora. Que topo. O teto já caiu tudo aqui. Olha o meu porquê, ó. Olha essa caixa d'água, velho. Olha, tem duas portinhas, ó. Vamos ver, talvez era banheiro. Ah, ele e ela, tá escrito lá. Era banheiro. Banheir, hein? Hum, podia estar madura, né? Um salzinho, ó. Hum, deu gol assim. Tá quase na hora do almoço, não é nem um so. Não é nem um so, galera. Ó, já bateu na fome. Deve ser o quê? 11 e meia agora? Não, e isso, né? A gente parou na padaria, né? Você pegou um pão de queijo, aí pegou um salgado pra mim e não esquentaram, né? É, mas isso era oito e meia da manhã. Oito e meia. É um salgado gelado, aí não dá pra ver. Não. É um banheiro, ó. Ela e ele. Nossa, senhora. Nossa, o que aconteceu aí? Parece que se esfregaram, né? Deixa eu ver. Olha lá, parece que se esfregaram aí no banheiro. Credo, gente. Não tem nem pia. Tem escrito alguma coisa. É quero comer os... Nossa, esse palavrão. O que é ele? Só que não tinha pia. Parece. Aqui, ó, tá escrito ela e ele. Melhor agora, que essa é a igreja que deve ser a coisa mais linda. Agora, vamos pôr. Vai dentro da capela. Tem uma porta aqui também, ó. Ela vai entrar por lá. Fechada aí, Tânia. Fechada. Pessoal passando veneno ali na plantação. Pessoal passando veneno ali na plantação. Pessoal passando veneno. Olha isso, gente. Foi até o pessoal que passou pra gente que é o local assombrado até. Aham. Olha aí a capela. Licença. Que lindo aqui, ó. De piso. Ah, eu fiz mesmo. Licença. Licença. Que linda, cara. Boca lá. Olha só. Que coisa linda. Olha esses vitros. Olha lá em cima, um vitrozinho. Olha esse luz. Verdade. Ó, era tudo lustre, Thiago, ó. Ali que não tem. E, ó, olha no luz. Tá vendo detalhes? Sim. Lá no meio, ó. Que top, ó. Tem aquela porta que você viu que tava trancada. Tem uma porta aberta ali, ó. Nossa. Isso aí. Tô? Vocês que tô? Isso que tô. Tem de lá? Tem nação? Tem. Veja essa porta aí, ó. Veja essa porta aí. Thiago, aqui tinha santo, provavelmente. Olha. Ali, ali, ó. Olha que bonito. Os detalhes. Nossa, é verdade, cara. E ali também tem uns detalhes bem bonitos, ó. Aqui, ó. Bem de cima agora. A porta, ó. Aqui, ó. A porta é o final. Não tá nem ventando, né? Mas deve estar entrando no vento por alguma coisa aí. Antes de entrar aí, eu vou olhar aqui. Calma aí. Olha aqui. Que imagem linda, gente. Olha essa imagem, Thiago. Que perfeita. Olha. Mano do céu. Ah. 14 do 12 de 98. Que foi feita essa imagem? Foi feita essa imagem. Moacir que desenhou isso aqui, ó. Moacir, se você ainda estiver vivo, né? Não sei quantos anos ele tinha. Se tiver vendo esse vídeo aqui, ó. Parabéns, hein, cara? Aí, a imagem durou, hein? Olha. E tá perfeita ainda. Uma das coisas que tá mais perfeita aqui na igreja, né? De 98, quantos anos já não tem? Então, cara. Ali deveria ter algum santo, uma cruz também, ó. É. Provavelmente foi quando foi pintado, né? 98. É, 98. Aqui tem um negócio, ó. Aqui era altar, cara. E esse aqui, cara? Esse aqui é um... Uma manjedoura, não é? É. Põe a criança. É. Parece que põe a Jesus, sabe? Aquela que põe a... Ó, número. Tem um número só, né? Prisep. Número... É, 1, 2, 5, 4, 2. 12.512. Será que não fica? Não sei. Ixi, Thiago, olha aí. Tá escuro lá dentro, hein? Então, vamos dar uma olhada. O que vocês vão ver ali? Tem uma pia. Aquela coisa que você lava a mão aqui. Aqui provavelmente era onde o padre se desamparrava. Uh-uh. O que que é aí? Nossa, cara, olha que sinistro. Nossa, aqui atrás do altar, atrás daquela imagem, pessoal. É mesmo, cara. Aqui atrás... Ó, faz até uma meio boleada essa parede, né? O barulho veio daqui, prova? É. Nossa, três horas aqui. Ah, eu acho que aqui era o... Será que tinha uma escada ali? Então. E aqui? É de... É de Natal. De Natal? Cuidado aí, ó. Aqui eu acho que era onde eles guardavam, talvez, as roupas. Deixa eu tentar filmar ali. Ah, é de Natal, vocês eram assim. É, duas de cobre, hein? Olha, galera, um armário aqui. Agora essa escada aqui que tá... Tá estranho, né? Tá estranho. Ó, tem outra escada aqui, mas essa tá... Tá no local. Olha ali. O que você achou até isso? Ó, o penteado. O lugarzinho... E fez barulho daqui na cara? Fez. Mas não tem nada aqui. É, galera. Estranho, escutou? Incrível, eu amo, eu amo ver a igreja sempre. Lógico, ele não vê a abandonada, né, Kelly? É triste de ver. Mas eu adoro ver a igreja, a antiga, saber história. Aqui ainda a gente não sabe muito, mas a gente vai procurar saber. A gente vai procurar saber e a gente vai acabar vindo investigar, hein, Thaís? Sim, o lugar é lindo, gente. Olha essa imagem aqui, olha lá. Olha. Acho que aqui na câmera não tá pegando, tá muito estourado. Vamos ver aqui, ó. Pessoal, olha essa imagem. Você olha assim, ó. Vê tudo, ó. Que coisa linda. Thaís, vamos ir nessa? Vamos. A gente vai acabar perguntando aí pra mais pessoas, né? O pessoal ali a gente já perguntou, né, Thaís? Aham. Agora a gente vai ver se pra cima tem mais vizinho, alguém sabe mais alguma coisa. A única coisa que o pessoal fala é que aqui é assombrado. O pessoal fala que aqui de noite é tenebroso, né, Thaís? Ninguém sabe o que... Escuta barulho. Ninguém sabe o que aconteceu. Alguns falam que já vi um homem aqui dentro, né, Thaís? Sim. Desaparece. Outros falam que já vi uma mulher. Então ninguém sabe realmente o que aconteceu. A gente vai tentar descobrir e vai acabar vindo investigar o local, né, Thaís? Aham, com certeza. Vamos nessa? Vamos lá. Galera, deixa muito like, se inscreve no canal. Se você sabe a história dessa capela aqui, ó, deixa nos comentários. Manda lá pra mim no meu Instagram, no Instagram da Thaís. E a gente vai acabar vindo investigar, né, Thaís? Aham. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. 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 Fui.